Salve, salve rapaziada, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Apertem os cintos e bora para o vídeo. Desfruta da viagem. Desfruta da viagem. E calculando a roda. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Vire a esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roda. Vire a direita. Onde é que eu estou? Calculando uma nova roda. Faça uma nova roda. Recalculando. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Não consegue, né? Acredita. Vire a direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau, tchau. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Liga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. E ficou terminada. Tem muito barbouro que é. E tem gente diferente aí. E tem demais coisas que você vai me encontraria atmosfera. Quero Café! 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 É! Tá bom! Quero Café! E o vídeo de hoje foi esse! Tamo junto! E até o próximo! Valeu!